Eu sempre olhei, só dançada, Cosmo deixe-me a luta e já Eu sempre olhei, que mora a ver Para te pegar o zanque a ver Eu sempre olhei, que você morreu de um jovem e eu me lembro Eu sempre olhei, que mora a ver 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 Eu sempre olhei, que mora a ver